Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli, delegado, revela segredo assustador sobre quem matou. Como o corpo foi encontrado, polícia ainda investiga as motivações do crime. Segundo a polícia militar, o corpo foi localizado ao lado dos patins, em um matagal, numa estrada de terra, no bairro Caxambu, por volta das 13 horas. No último sábado, 16, após uma denúncia ao 190, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o boletim de ocorrência explica que um homem que coletava objetos recicláveis avistou como o da estudante Nemata e chamou a PM. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, com a mesma roupa que ela usava quando foi vista pela última vez. Chinelos, meias, dois pedaços de cadarços e um elástico de cabelo também foram encontrados no local. Todos os objetos foram apreendidos e periciados. O local também passou por perícia. Causas da morte Os laudos preliminares da necropsia feita pelo Instituto Médico Legal de Sorocaba mostram que ela morreu asfixiada por esganador e não sofreu violência sexual. O cadarço dos patins foram usados para amarrar braços e pernas da menina. Pelo estado de decomposição do corpo, é possível que ela tenha sido morta no mesmo dia em que foi levada. Porém, o laudo final ficará pronto em até 30 dias, disse o advogado da família, Roberto Guastelli. Sigilo das investigações. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.